Que tal uma opção de café da manhã, super nutritivo e saudável? Então bora comigo aqui no Sabor Saúde, mingau de cacau! Hoje nós vamos utilizar vários ingredientes da nossa parceira, o Armazém Fit Store, aqui de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, nós vamos utilizar seis ingredientes, pelo menos, dessa parceira. Então a base do nosso mingau de cacau vai ser a aveia, o cacau e a banana. Então vamos lá! Nós vamos utilizar uma xícara bem cheia de aveia em flocos, lá do Armazém Fit Store, três colheres de sopa de cacau em pó, do Armazém Fit Store também, vamos utilizar três colheres de sopa de açúcar mascavo, caso a sua bananinha esteja bem doce, nem precisa doçar muito. Vamos utilizar uma banana grande, dessas nanicas, né Silvio Sandros? Pois é, eu tô calado aqui, eu quase caí de costas com o tamanho da banana. Essa aqui é que você gosta, né? Então são duas bananas, né? É uma banana dessa daqui, porque a gente vai bater tudo. E se a pessoa não encontrar esse tamanho? Pode ser duas menores. Aí eu tô falando! Duas colheres de sopa de pasta de amendoim. Pasta de amendoim gostoso, né? Nós vamos utilizar também uma colher de sopa de chia. Chia, e não chia não, hein? Usa chia. Vamos utilizar canela em pó. Peguei uma colherinha de chá de canela em pó. Certo. E pra gente pôr na cobertura depois o nosso mingau, é a minha banana. Banana, é banana o que é essa? É banana prata. Nós vamos utilizar uma em rodelinhas. Eu sou chique, eu só uso banana ouro, Melissa. Ah, não, essa aqui é da água, caturro. Bananas em barra de ouro. Tá rica, como você quiser. E essa aqui, vamos utilizar também duas colheres de xerém de castanha, no caso castanha de caju. Castanha de caju. Triturada grosseiramente. Certo. Também duas colheres de sopa de nib de cacau. Olha esse nibs aí. Que são muito saudáveis, né? Fantástico. E também vamos utilizar pra duas pessoas, quatro castanhas do Pará, ok? Ok, certíssimo. Então vamos lá. É agora. Agora fazer nossas receitas, nossa receita saudável, mais uma aqui do Sabor Saúde. E nós vamos utilizar também 700 ml de água filtrada aqui pra gente bater com os nossos... Tem que ser água da serra. É. Especialmente da serra carioca. Então a gente vai colocar aqui, ó, a bananinha. Vamos dar uma leve picada pra ajudar o nosso liquidificador. Essa banana aqui, ó. Linda, maravilhosa. Bananinha. Vamos colocar também a pasta de amendoim. Pasta de amendoim, pasta de amendoim. Pra dar aquele gostinho e a nossa gordurinha boa também na nossa receita, né? Pasta de amendoim. Vamos utilizar também o cacau. Vamos colocar o cacau aqui. A aveia em flocos. Pode ser aveia em flocos grossos. Se você não tem flocos finos no momento, tá bom? Ó. Coloca aqui a sua aveia. Coloca um pouquinho já do seu açúcar. Se quiser colocar menos, fica à vontade. E pode usar xilitol, esteve, esse ou algo mais? Pode usar o adoçante que você quiser. A gosto também. A gosto. E você vai virar aqui a sua água. E bater esses ingredientes agora. Ah, junto com a canelinha, né? Não pode faltar, não. Pode faltar. É, no liquidificador. Vamos bater. Depois a gente acrescenta aqui na panela a chia. Ó o barulho. Não precisa bater muito. O que já misturou aqui. E agora a gente vai colocar na nossa panela. Na nossa panela. Porque esse mingau vai ferver por alguns minutinhos. Tá certo? Combinado. E aí... A gente vai mexendo enquanto isso. Porque, na verdade, ele vai engrossar um pouco mais, né? Por causa da aveia. Ele vai engrossar. Hum, cheiroso. É, Melissa. A fome é algo que atormenta toda pessoa. A atormenta. Você tá com muita fome, Silvio Sandro? Eu tô. Sabe que com 90 anos a gente fica com fome. É? A gente tem que perder o apetite. Não, porque é bem contrário. A barriga cresce. E tem que comer toda hora, quase. Mas a gente se controla. É. Eu vou colocar até mais rápido aqui pra gente ir. Que potência? Na potência máxima. Potência 9. 9. Põe fogo alto aí pra... Mas fica mexendo no fundo, hein? E se não mexer, isso gruda no fundo? Gruda. Começa a engrossar no fundo já ali, ó. E aí você vai mexendo até ficar bem cremoso o seu mingau de cacau. Essa opção de café da manhã é uma das que a gente utiliza aqui em casa também. Várias vezes, pelo menos uma vez por semana, a gente gosta de fazer um mingauzinho quentinho de manhã. E você, Silvio Santos, pode servir também frio. Se você quiser fazer à noite esse mingau e guardar pra... Mas mingau frio, quem é que suporta mingau frio, Melissa? É bom demais. Eu amo mingau frio. Mas tem que ver pra crer. É, um creme, fica um creme gostoso. Um mingau frio onde se viu. É bom sim. Dá pra servir nessas duas formas, frio ou quentinho. E aí a gente vai mexendo, mexendo. Quanto tempo fica aí nessa situação? Fica mais ou menos uns... De 5 a 10 minutinhos no máximo. Provavelmente a gente vai fazer uma edição nesse vídeo pra adiantar o processo, pode ser? Pode também, né? Vai dar, na verdade. Só pra você não ficar aqui só olhando. A paisagem. Podia contar uma história, né, Silvio Sandro, enquanto isso? Eu posso contar uma história? Conta. Mas o que é isso? Conta uma história. Então, Melissa... É o tempo que a gente vai levar pra fazer o mingau, né? Você sabe, Melissa, que uma vez eu fui fazer uma visita, o pessoal aí do Maranhão, aquele abraço. Isso. E lá no Maranhão, Melissa, eles fizeram um mingau desse aí, viu? É. Eles colocaram mel, é um mel mais escuro, um mel mais forte. E a gente achou uma delícia. Um abraço aí ao pessoal do Maranhão. E o pessoal da Bahia, Melissa. O pessoal da Bahia, eles têm um negócio chamado lá Munguzá. Munguzá. Você sabe fazer Munguzá, Melissa? Ai. É um desafio? É com um milho branco, né? A gente faz tipo canjica aqui, né? Mas alguns conhecem por outro nome, eu não sei. Munguzá. Munguzá. É muito bom. Olha, já tá encorpando aqui, ó, nossa... Ó, já tá ficando quase bom, Melissa. Vai começar a ferver? Mas não deixa de mexer e tirar do fundo da sua panelinha aqui, pra não queimar o seu mingau, tá? Não deixa queimar. Vai começar a ferver. Assim, depois que levantou o fervuro, mais uns dois minutinhos no máximo já tá bom. Ó, ó. Ai, gente, essa consistência aqui já tá... Pra mim já tá ótimo. Vou deixar só mais um pouquinho? Certo. Vou cozinhar um pouquinho a aveia. Tá certo, hein? Cheirinho de banana, cheirinho de cacau, cheirinho de... Me falaram que você gosta muito de munguzá, Melissa. Amo munguzá. Teve uma vez que eu comi até dizer cheio. Você comeu uma panela dessa aí? Foi... Uma panela quase inteira. Ai, 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 Melissa. E fui pra mim a descantar. Olha... Mas isso é um espanto terrível. Olha só que legal. Tá lindo. Olha a consistência desse mingau aqui, ó. É verdade, é verdade. E aí, povo, ó. E ele tem umas fibrinhas, porque a gente não bateu... Não super bateu ali a aveia. Pra ficar com fibras. Pra ficar com as fibras ainda, né? Já desliguei. Ó. Que difícil. Ainda fica fervendo mais um pouquinho. Bora comer isso aí, Melissa. Bora. Isso aí é um modo de falar, viu? Você não fica ofendida, não. Bora comer. Bora comer esse especial prato. Quando é o nome do prato mesmo, que eu já esqueci, Melissa? Mingau de cacau. Mingau de cacau. É pra você, Juvenal? É, Juvenal, que você tá assistindo aí, dá aquele like. Ok, vamos colocar aí, então... Deixa eu tirar daqui da panela. Da... Pra não queimar o cabo da minha... Da minha... Eu acho interessante que esse fogão que você usa aí tem o nome de biscoito, né? Por quê? É cooktop. Ah, é? Só falar errado, dá certo. Ai, que delícia! Ai, 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 Melissa, você tá fazendo desejo. A gente vai dividir aqui. Uau! Olha aqui, eu fiz lambança aqui, ó. Moça, o que eu tô fazendo, hein? Aqui, nós vamos colocar... Já vou filmar ali mais pertinho, Melissa. Atenção, minha gente. Agora a gente vai colocar a bananinha. Vai ter banana na história, né? Vai ter mais uma bananinha, porque assim, no corpo do mingau, a gente coloca a sua, né? Que você gosta mais. Isso é verdade. A banana d'água, que ela é mais docinha. Você me conhece bem, hein, Melissa? Você olha a figura. E aqui, e por cima, uma mais azedinha, assim, pra ficar... Pra ficar contrastando, né? Com o sabor. O sabor saúde. O sabor saúde, ó. Ó, ó, ó. Você escolheu esse nome por quê, Melissa? Sabor saúde. Porque a vida com saúde tem outro sabor, né? É verdade. Quem tá doente. E sabe o que eu acho também? Não sente nem... Perde o apetite, né? E sabe o que eu acho também, Melissa? Ó. Porque quando você come uma fruta ou um prato de comida... Vou deixar metade da banana pra você, tá? Coisas naturais, sem ser processadas, você tem o sabor da saúde nesse alimento. Isso. É um sabor que você já sente a saúde brotando. Vou colocar um pouquinho de chia aqui. É o caqui, né? Tem essa receita aí, que combate todo e qualquer coronavírus. Você dá aquela bocada, você sente o sabor saúde. Aham. Não é verdade? Aqui você vai colocar um pouquinho de... A gente vai dividir, né? Você acha mesmo? Ai, o nibs de cacau, que é uma delícia também. Ai, minhas duas castanhas, que eu tenho direito. Você tem direito? Tenho direito. É uma figura. Duas por dia, no máximo, hein, pessoal? Que prato! Esse aí é um de jejum, hein, Melissa? Isso é um super de jejum, gente. Jejum completo. Só benção. Vamos experimentar o nosso... Bora lá, Melissa. Eu quero ver a situação. Mingau, delícia de cacau, ó. Ó, o Expression Face chegando. Atenção. Fica só o mingau por enquanto. Vamos lá, momento do Expression Face. Atenção. Atenção. Muita atenção. Uau! Olha só, amor. E esse nibs tá crocante. Ojo de canela também, ó. Eu amo. Bem, são puros. É assim, a Melissa lá, então, gente. Aqui mesmo, no YouTube, marca o sininho, chacoalhe o bichinho e receba as notifications. E também, você que gosta aí do Instagram, no Instagram também tem algumas receitas lá no IGTV, pensando em você. E aí, é o seguinte, segue lá a Melissa também, lá no blog dela. Vai lá e confira as receitas escritas que você pode conferir no melissabarcelos.com.br barra blog, é com você, Melissa, cabuca cheia, que coisa, você não pode comer, é só pra experimentar, mesmo. A gente não consegue parar de comer, tá muito bom. É só pra experimentar. Faz aí, pessoal, me marca com a dica melissabarcelos, hashtag dica melissabarcelos. Faz a sua foto, me manda, quero saber o que você tem feito na sua casa de comidinha saudável. Bora comer uma castanha agora aqui, hein? Tchau, tchau.